A Bia é uma maravilha de pessoa, né? O marido também. E a gente se dá bem com ela, todo mundo aí gosta dela porque ela é trabalhadeira. Quando eu comecei em Marulho como oceanógrafa, eu não sabia nada sobre o negócio em geral, muito menos empreendedores e co-entrepreneiros, que é uma coisa toda nova. No começo, a maioria das pessoas que começavam a costurar com a Marulho, os pescadores, eles não entendiam a parte ambiental. Então, eles todos começaram a costurar com a gente mais pela questão do dinheiro. Mas hoje a gente já consegue contar com vários depoimentos deles de que eles conseguem entender plenamente ali o problema da pesca fantasma. Marulho existe para solucionar um problema ambiental que acontece com a pesca. Meu nome é Vitris, eu sou o CEO e co-founder de Marulho. Nós vivemos em uma ilha grande, uma comunidade com 350 pessoas. Life is really remote. There are no supermarkets, no pharmacies. I first came to Ilha Grande working as a dive instructor because I was an oceanographer. I had done some volunteer work. I needed some money. But I started seeing all those problems with the nets and with waste management. And eventually the idea just came up. Lucas and I started Marulho together. He was working as a dive instructor as well. And we just decided to make something out of it together. It's been going on well so far. He's my business partner and also my life partner. We were looking at the time for a substitute for plastic bags. And I would see all those nets. The nets are huge. They can be kilometers long. So it's hard for the boats to take those nets as well. After seeing huge amounts of nets, we started getting those nets and turning them into new products and helping solve out this waste management issue. At Jeffing and I High School of Health We also have a very close way. And that creates a very typical range of nets. Como sonógrafo, a gente sempre ouviu falar sobre os problemas da pesca fantasma. E a gente sabe do grande problema ambientalmente falando. As redes de pesca fantasma, elas são todas as redes que vão parar no mar de forma proposital ou acidental. E elas ficam ali sem que ninguém saiba exatamente a sua localização. Por isso o nome de fantasma. E o grande problema delas estarem no mar é que elas ficam fazendo, elas continuam fazendo o que elas foram feitas para fazer. Que é pescar e matar animais marinhos. Então, primeiramente, a gente faz a coleta de duas formas. Quando a gente identifica redes de pesca fantasma que estão no mar, nós como mergulhadores montamos uma operação para a retirada dessa rede. E quando não, a segunda forma, nós interceptamos antes que ela vire uma rede fantasma. Então, nós coletamos essas redes direto com os pescadores. O que nós fazemos é usá-los muito frutuamente, porque os netos são feitas. Nós usá-los com fluoride, todo o caminho. Depois disso, nós nos damos para os colaboradores do Marulho, que são todos os antigos pescadores. A minha ocupação é fazer rede. Agora, fazendo rede da Marulho. É meu passatempo. É, gosto. O meu trabalho na Marulho é ajudar a confeccionar as bolsas. Aí a gente vai trabalhando dessa forma, uma coisa satisfatória. Procurando cada dia, assim, para trazer mais inovações. Once they give us the products back, we will wash them again and then pack them up to send to our website or even to other companies that are looking for, like, tote bags, eco bags and stuff like that. Marulho é importante pelos conhecimentos, né? Pelo que pode, o que eles podem aprender, para uma preservação para as vidas futuras, para o hoje, o amanhã e o depois. Marulho é uma pessoa que já recebeu mais de 5.5 tons de pesquisas. Se você quiser fazer, like, a simple math, that would mean thousands of marine animals saved. We have already generated in revenue for the local community more than 500,000 reais and made over 40,000 products out of it. We are not just looking for profit, we are looking for social and environmental impact. Minhas esperanças para o futuro é ver esse mar como anos atrás, né? Bonito, as pessoas felizes, tendo suas pescas sem prejudicar, com saúde, com vida, vida em terra e vida no mar também, vida marinha também. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. Minhas esperanças para o futuro é ver esse marinho. O que é isso?